Senhores críticos, basta deixar-me passar sem peijo Que o trovador sertanejo vai seu pinho dedilhar Fiz pesquisa em cordel, conheço os maiores cordelistas aqui da região A gente tem aqui um buzeiro leitão, as castanhas mãos crioulas como uma referência O Pé na Rua acaba de chegar em Triunfo, a cidade mais alta de todo o estado de Pernambuco Ali atrás do Mingau, como é a história desse prato aí, o Mingau Pitinga? A cultura nos alimenta, né? A cultura nos alimenta, né?